Aqui é do blog Visão Surubim, estamos aqui com o Cezino, o dono da rádio AM Surubim. Hoje, como 30 anos que a rádio está aniversariando, eu queria que você falasse um pouco dessa sua trajetória, simplificasse, mas pudesse falar de como foi o começo dessa rádio e hoje a felicidade de estar participando dos 30 anos. Blog Visão Surubim, boa tarde doutor Cezino. Boa tarde, Carlos Garlardo do blog Visão Surubim, é um prazer muito grande lhe receber aqui e de estar dando uma entrevista no seu blog, que é bastante prestigiado e muito lido em Surubim, é até um referencial na cidade, eu já vi muitas referências elogiosas ao seu blog. E queria, nesses 30 anos da rádio Surubim, agradecer a sua presença e contar um pouco do que, como surgiu a rádio Surubim. Como os mais velhos sabem e a juventude vai ficar sabendo através do seu blog, o Mons. Ferreira Lima veio para Surubim em 1946, veio de Nazaré da Mata, que é a sua terra natal, e aqui chegando ele encontrou uma completa ausência do Estado. Não existia estrada afaltada, não tinha água encanada, não tinha luz elétrica, tinha um motor que gerava luz para a cidade e uma série de carências. Hospital nem se fala, então o Mons. viu que ser vigário de uma paróquia como São José, onde todos os dias ele é chamado para dar extremoção às mulheres, no mais distinto recanto desse município, que englobava casinhas e vertente do lério, tem 539 quilômetros quadrados, o Mons. saía a cavalo e via que muitas delas podiam ser salvas. Então fez esse trabalho social todo, que todos vocês conhecem, o Colégio Pio XII, o Hospital São Luís, que é a sua obra principal, foi prefeito de Surubim duas vezes, por força do seu trabalho, ele tinha que ter uma representação política, e depois foi deputado estadual, deputado federal, foi vigário da Catedral de Brasília, depois que ele foi deputado por 10 anos, e sentiu a necessidade de ter um meio de comunicação em Surubim. Aí que surgiu a ideia de se instalar a Rádio Surubim. Então, na época, ele tinha uma fazenda Ribeiro Seco, todos sabem que ele gostava demais, ele vendeu essa fazenda, que já se encontrava doente, e com esse dinheiro ele fundou a Rádio Surubim. E no dia 21 de abril de 1986, depois de uma missa bastante prestigiada na matriz de São José, ele veio a pé com toda a comitiva aqui para a frente da rádio. Tinha um palanque aqui na frente, e ele, vários deputados e autoridade, e o povo geral, ele inaugurou a Rádio Surubim, sob forte alegria, já se encontrava doente, vindo a falecer, um ano quase depois, porque ele morreu em 20 de março, e a Rádio foi inaugurada em 21 de abril. Então, fez um ano, um mês depois que o Monsenhor faleceu. E coube a mim, Cizino Ferreira Lima Neto, a doutor Alcides Ferreira Lima, que era o meu pai, médico e diretor do hospital, hoje também falecido, e a doutor Gil Ferreira Lima, que é o diretor do hospital São Luís, dá continuidade a esse trabalho, com todos os que fazem hoje a Rádio Surubim. E nós temos aqui dois funcionários fundadores da Rádio Surubim, que é Mery Silva e Eduardo Gomes. E todos os outros que estão comigo estão há bastante tempo. E é uma equipe que realmente colabora. E essa festa de hoje, eu aproveito o seu blog, Carlos, o Visão Surubim, que é muito lido, como eu já disse, muito prestigiado, para de público aqui agradecer a todos que fazem a Rádio Surubim. Aos homens, na pessoa de Aguinaldo, que engloba a todos. E as mulheres, de um modo geral, as nossas ouvintes, através de Mery Silva. Então fizeram aqui um café da manhã muito bonito, onde participou vários segmentos da sociedade. Doutor Gil de estar aqui presente. Fizeram uma missa na Igreja Matriz. E eu fiquei encarregado de participar desta homenagem de hoje, que é justamente na hora e no momento que o Mons. Ferreira Lima estava falando, Carlos. A gente, há 30 anos passado, isso aqui era uma alegria só. E eu posso dizer a você, com toda a convicção, que nesses 30 anos, o trabalho que a Rádio deu, ela deu muito mais alegria, muito mais entretenimento, informou o povo, trouxe cultura do que trabalho a nós todos. Muito pelo contrário. Eu estou hoje extremamente alegre e satisfeito. Aí as pessoas perguntam, mas a gente está ficando velho. E eu rezo todos os dias para ser um velhinho bem aprumado, como foi meu pai, como foi o Mons. Porque quem não quiser ficar velho, morra novo. Fica essa interrogação para os nossos jovens refletirem. E procurar, Carlos, ter uma conduta de vida que não beba muito, não procure droga, não faça alguma coisa que venha prejudicar a sua saúde de terceiro. Porque a vida é muito bonita e muito bela para ser vivido. Espero, nesse pequeno histórico, ter traduzido para o seu blog alguma coisa que possa ser útil a todo mundo sobre a longa história da Rádio Surubim, que agora vai passar de AM para FM, que é um grande avanço que o Ministério das Comunicações está fazendo. E quando a gente começar com o FM, que vai deixar de ser Rádio Surubim AM, para ser Rádio Surubim FM, nós faremos certamente uma grande festa aqui para homenagem ao Mons. E o que o senhor vai deixar de ser Rádio Surubim AM, só vai mudar de faixa. Deixar de ser 1.500 kHz na onda média para passar a ser um número ainda a ser determinado pelo Ministério, a faixa que ela vai funcionar. Então, eu sou à sua disposição. Carlos, lhe agradeço aqui a presença de prestigiar essa solenidade. Se você quiser algum esclarecimento a mais, é um prazer muito grande aqui falar com você. Não, doutor Cisino, essa Rádio tem trazido não só informações, mas ela tem formado profissionais que hoje estão em outras emissoras, exercendo a profissão emissoras fora até de Surubim, exercendo as suas profissões. Como o senhor vê isso, essa formação, esse ensino, toda pessoa tem que passar pela rádio para poder ser um locutor, para poder... É bom passar primeiro pela rádio? Olha, você, Carlos, tocou num ponto extremamente importante, que a gente fala e às vezes se esquece, porque é muita coisa, e a emoção do momento. Eu estou falando com você e com nossos leitores, e a gente está vendo aqui a festa lá fora. Uma das principais funções para que o Monsenhor colocou essa rádio foi justamente isso, muito bem colocado por você. Para, antes de tudo, ela ser uma escola, e ela foi a pioneira na região do Agreste Setentrional, e hoje temos, como você disse bem, vários profissionais em muitas outras rádios, e grandes profissionais, e as outras que não sucederam. E ela continua ainda sendo essa escola que o Monsenhor tentou criar, e que ela está aqui firme. Aonde ele estiver, eu tenho certeza absoluta que ele está extremamente satisfeito, porque ele era, antes de tudo, um educador. Um professor é aquele que se preocupa com sua matéria, se ensina matemática, história, isso, aquilo, e o educador, ele pensa de maneira genérica. Então, foi assim que o Monsenhor Ferreira Lima nos preparou para sucedê-lo. Tanto eu, como o Dr. Gil, nós temos esse mesmo espírito de ser um educador. O Hospital São Luís aí está cada vez mais formando médico, já vai com mais de 60 anos de funcionamento ininterrupto, a Rádio com 30, o Colégio Pio XII, sobre a brilhante direção, desde sua fundação, com os irmãos Maristas, e a Rádio Surubim se integra tudo isso como uma escola de rádio difusão, para se aprender a boa música, para se aprender como funciona uma rádio, saber que no momento que você está usando o microfone, tem uma série de pessoas que estão ali ouvindo, que estão ali julgando, e o que você disser, tem que ter responsabilidade e segurança no que vai dizer. Então, eu agradeço mais uma vez ao seu blog, e dizer a você que fico extremamente satisfeito de lhe dar essa entrevista nessa data histórica, Carlos. O blog Visão Surubim parabeniza pelo seu trabalho, e parabeniza por essa rádio, sabendo eu também que quem ganha é o povo da cidade, quem ganha essa festividade tudinho é para o povo da cidade. Então, eu parabenizo a sua história, o seu trabalho, e fica aberto, se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa, o senhor pode ficar à vontade, blog Visão Surubim lhe agradeço. Olha, Carlos, o Mons. Ferreira Lima, quando eu e o Dr. Gildo era criança, na faixa de 10 anos de idade, 11 anos, Gildo é dois anos mais velho do que eu, ele deu de presente para nós uma coleção, uma enciclopédia britânica, que se chamava Tesouro da Juventude. E com isso, nós adquirimos o hábito de leitura. Como naquela época não existia computador, e a internet hoje que ela faz muito mais o bem do que o mal, então eu faço para o jovem que lê o seu blog um apelo, leiam tudo o que você pode ler, porque a notícia escrita no jornal, a literatura, os grandes clássicos da nossa literatura, e o que você puder ler de livro, porque o conhecimento nunca é demais. Então, eu leio todos os dias, dois, três livros de uma vez. Aí a pessoa diz, como é que o senhor lê isso? Eu digo, olha, você não assiste a novela das seis, das sete, das oito, e agora tem uma das onze? Então, eu estou lendo um livro. Quando eu me canso, eu saio, dou uma voltinha, pego o outro e começo a ler. Então, o conhecimento engrandece as pessoas. Nós sempre fomos de classe média, nunca fomos ricos, mas uma coisa a gente se orgulha, ser rico de conhecimento, para poder lhe estar dando essa entrevista, e cada um que lê o seu blog, eu tenho certeza, vai encontrar alguma coisa, algum conselho, que vai ser útil para você. E por que eu me dirijo à juventude? Porque hoje nós estamos vivendo uma fase completamente diferente, onde um menino de dez, doze anos de idade, ele pega, lê seu blog, ele sabe tudo, ele mexe em tudo. Então, nós temos que ter essa juventude preparada, porque vocês são o futuro. E eu faço questão que o nosso país tenha um futuro melhor. É por isso que me dirijo a todos os jovens, Carlos. Obrigado. Obrigado. Pois bem, falamos aqui com o doutor Cizino, que é o pioneiro dono da rádio AM, Rádio Surubim, blog Visão Surubim, dando continuidade ao trabalho. Eu vou fazer. Até.